Seara, 2019 Por que? A lei de Massachusetts não permite que você grave sua autorização Você já viu quantos telefones tem por aqui gravando? Você tá gravando, eu sei onde você tá gravando, eu não sou bobo Você vai continuar? Eu tô te perguntando, você vai continuar? Você vai continuar, senhor? Vamos conversar aqui Após os irmãos, direto do canal de Josafá Após o meu Josafá, você desliga agora Você vai estar aí por mim, eu tô te avisando Tá bom, você vai desgravar? Tá bom, eu vou chamar a polícia É perseguição religiosa, também tem lei pra isso Não pode, você não... Vamos ver quantos telefones tem aqui Deixa eu falar pro senhor Não pode gravar no estado de Massachusetts Cadê a lei? Mostre minha lei A lei de Massachusetts Eu não vou te mostrar nada, você vai parar Mostre minha lei Seu irmão não sai daqui, eu vou chamar os porteiros pra tirar a mão pra fora Com certeza, pode chamar Olha gente, aqui ó Então eles vão chamar a gente pra me linchar pra fora Vão chamar a gente pra me linchar Vocês tão vendo aqui, ó Vai ficar relatado E isso aqui é perseguição religiosa Vai ficar relatado que isso daqui, ó Tá ao vivo e o Josafá tá gravando e ele tá guardando isso daqui Porque se a CCB derrubar esse vídeo Ele tem prova disso Não, pra quê? Se o maior problema aqui é você falando baixo, o que tá errado Tá ok? Vai causar o que? Os que vão me linchar daqui? Os que vão me linchar? Aqui ó Os que vão me linchar, me chamar uma pessoa Você vai te processar? Você vai tomar processo Tá ok, se você é advogado, me processa Me filma Me filma Me filma Me filma Eu estou aqui, você quer entrar na minha live? Entra aí Entra aí Me filma, você já me filmou? Entra aí Entra aí Aqui é um lugar restrito? Você não corta aqui Você não corta aqui Quer bater em mim? Vou bater Não, aqui bateu em você Tá, pode me bater Eu tô esperando Vamos continuar gravando aqui Se ele se der no linchar Isso é sinal de Deus, irmãos Que depois das tempestades Depois dos ventos sobrarem Quem estava sobre a rocha Houve um momento que parece que ia desistir E ia cair E ia desanimar Não vou mais Não vou mais Não quero nem orar mais Mas o Senhor me toma pela noite E vou dar É esse primeiro Já passou Obrigado Eu sei Eu sou 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 Obrigado.